Ideia para hoje qual é? Não. Isto é depois. Primeiro vamos brilhar e assim, ou seja, comer encher a pança e depois vamos para onde? Aisler! Primeiro a chegar ELA! Será que esta é mais real? Bota, monta aí então Bota Eu andei no milhetes, mas era uma daquelas de Jum Primeira vez numa bike ilhetes Vum, 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 vum Ainda não me fugiu Ainda não me fugiu Não sobe? Não sobe Vai lá então Bota Vai, vai Mas quantos quilos? 26, mais de 10 ainda do que é 21 Ainda não me fugiu Só faz uma coisa Quando tens o pé no pedal Está com a roda travada Se não ela bufa Ela bufa para a frente Trava, trava, trava Espera aí É Oi Tem mudanças para andar mais pressa Como assim? Tem mudanças? Não vai muito mais pressa do que isto Ai não vai! Tanto é com o sintetivo É dura, puxado, tão fixe É muito perdo mano, pela vida acima Também tenho que me adaptar Está fixe Fez de modo de Tour Tour não, montando bem Conforme a força que tu pedalas O motor adapta-se à força que tu pedes Cara Está no Tour, isto é fixe Fixe de Tour Levas uma porrada no corpo Caraca Está fechada Assim está tudo aberto E aqui também podes ouvir Se fizeste como e estás a fazer uma descida com ela Essa beca é mais estável que a tua Por causa do peso É? E ela que fica ir em cima de ti também vem ver estabilidade? É verdade Fiz a subida Quer dizer que a partir dos 25 ela corta? Estás na Suíça, tem muita serra Estás na Suíça Estás na Suíça Imagina lá nas costelas Claro que isto nas costelas Claro que isto nas costelas Não é? O português... Deixa-lhe montar aqui, ela vai andar Um chatel Andava muito fruto Isto é bom também Isto é bom também Ah agora ainda está Deixa-me ver se a reserva está bom Está mal ali Isto está a rir É que é pedra isto Tá bom. Deixa eu ver a prova. Nunca tinha experimentado assim. Mostra aí, como é que se mete a cargar? Este rebote, motor de motosserra. Não vou fazer comissão eu. Explica-lhe isso, como é que a bicicleta te leva a passear? Faz uma filha, um monte de sexo, fazes o bike, pegas aqui, passa pelo modo andar, ou pegas no mais, e lá vai ficar fazendo. Oh, que linda menina, vai passear o menino. Agora que é a sua opinião, e-bike ou o Donil. Para mim, Donil é Donil. Há bicicletas com motores. Também é máquina. Até brilha. Levadinho. Não, deixa eu ver o Andrés comentar uma bicicleta, que ele já não anda bicicleta para aí há 20 anos. Isto diz que não há bicicleta a um espaço. Liga-lhe o elétrico. Tem turbo. Eu subi, bota, é só pedalar. É só pedalar. Bota, bota, bota. Bota, 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 bota. Tão. Tonto. Agora vai. Bota, 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 bota. Monta! Eu vou ver se esse espantalhar. Vale-me mão. Chegou o professor. Chegou o patrão. É uma partilha, por que é que por meio que anda a rei? Eu estou com o caralho. Que peso, morro! Está-te ligado? Não posso ligar também, é bem parecido. Turma. Este é para aqui. Uh, tudo de nome. Vem lá. Aí é fácil, o que é que parece vir aqui. Só aí. É fácil. É fácil, amor. É? É fácil. Agora você consegue arrancar. Fundo! Jeba! Vai! Olha, olha, olha. Vai-se fazer 40kg. Desmonta! Desmonta! Eu estou no meu gofão. Estou à espera que vais espantalhar. E vais espantalhar. Está mortinho. Vai! É para betina! Ah, caralho! É fixe. Não, mas vale uma moto. Mesmo assim Zé, mete as suspeições malos. Está a morrer, olha a bateria Zé. Mete a carregar-lhe. Ah, mas ela tem aqui um móvel que ajuda a subir. Mete-se ao lado e ela puxa. Não vi, não vi aqui. Não, é isto. Isto é inovação, isto é extraterrestre. Olhem só para isto, estamos a subir. Estamos a subir. Oh, oh, oh. Pois é. É patina. Vejam bem a inovação do mountain bike. Olhem, olhem, olhem. Está com o diabo. Oh, mas ela sobe. Oh, oh, oh. É muito neutro. Oh, mas deve ter um modo que ajuda mais na subida, não? Deve ser o OMTB. Bom, não, o melhor deve ser o Turbo. Tem encontros de bike e concentração túnico. Nós chegámos ao fim do dia a partir, não? Com uma bike naquelas. Imagina, ao fim do dia, com uma bike assim. Não é uma boa ideia deixar aí? Não, porque hoje estamos aqui no Test Drive. É, bicho. Espera aí, espera aí, pá. Um, dois, três. Caralho, que espada, mano. E esse cara, isso fomos com uma abóbora. Olha, se fizéssemos uma sopinha. Ah, pois. Isto é um arranque de caralhos, não é? É uma ripada de Cayenne. É patina. Vou meter aqui a abóbora, a ver se há algum espantalho aí no chão. Discretamente. Encore, não gastes a bateria toda, não gastes a bateria toda. Como é ligar a ficha? Digo eu. Não haces tal? Não. Está bem. Ei, é muito longe de caralho! Oito! Oito!